Olá gente amiga da TVR Canal 40.1 Hoje é o quinto dia de funcionamento do novo hospital, o Hospital Municipal do Tocena A gente veio conversar com a Vitória, administradora do hospital, para contar para a gente como está o atendimento, que alas já estão funcionando Bom dia a todos Então, o nosso hospital já está funcionando em sua plenitude Estão chegando os nossos equipamentos A nossa equipe já está toda aqui habilitada Estamos com a nossa farmácia abastecida E os nossos setores já estão funcionando A gente pode dar uma olhadinha? Com certeza Vem comigo José Ias Lima Aqui ali é o credenciamento, as meninas Isso, a nossa recepção, nosso primeiro atendimento Daqui os nossos pacientes, eles seguem para a nossa classificação de risco E em seguida para o consultório médico, que nós já estamos com nossos dois médicos plantonistas Você tocou numa questão aí que às vezes as pessoas não entendem, a questão da classificação de risco Às vezes uma pessoa chega e é atendida na frente, explica um pouco melhor Então, nós temos uma triagem, nós temos uma classificação que é necessário ser feita Onde a pessoa que é mais urgente, ela tem sim uma prioridade Então é dessa forma que funciona Só que realmente algumas pessoas não... Não conseguem entender Aí aqui é o pessoal que está esperando para falar com o médico Dois médicos hoje Exatamente Temos dois médicos na casa, dois médicos plantonistas Que eles irão aí ficar 24 horas Que no caso, os nossos médicos hoje É o doutor Josimar e a doutora Priscila Dois médicos aí maravilhosos E estão aqui aguardando para o atendimento E em seguida eles seguem para a sala de medicação Aonde é? A gente pode acompanhar? Pode sim Vem comigo José, vamos mostrar aqui Vamos entrando aqui só Dá um tchau para os meninos Dá um tchau para o pessoal atendendo Bom dia Bem, aqui ela está aguardando também para ser atendida O outro aguardando Vem comigo aqui Vitória, é a questão de nascimentos Como é que está? Ah, esse final de semana aí nós tivemos o nascimento De uma gestante, uma parturiente lá de Humberto de Campo Esse bebezinho veio nascer aqui O nosso Davi Lucas Inclusive eu estava em contato com ela Está bem, né? Graças a Deus E ele nasceu aqui, né? Foi um parto normal Eu olhei ainda agora há pouco aqui na porta do hospital O SAMU O SAMU já começou a trazer pessoas para cá? Já, já O SAMU já está aqui, né? Diretamente conosco Estamos atendendo, né? Esses pacientes que chegam também aí De urgência e emergência, né? De um atendimento pré-hospitalar Fala gente, o pessoal está aqui Já fizeram os primeiros atendimentos Então espera para falar com o médico E a Rui, não amanheceu hoje legal? Não, não estou muito bem não Não está muito bem Fala com o doutor Sim Já fez o credenciamento? Já está aqui a fichinha aqui Está só escolher uma guarda aqui Estou aqui no setor de imunização central Da não é a rede de frios Hoje a Equatorial veio aqui fazer alguns ajustes, Vitória? Sim, sim A Equatorial está aqui conosco, né? Eles vieram fazer as devidas alterações Para manter, né? A temperatura adequada das nossas vacinas São muitas geladeiras e congeladores? São, são algumas geladeiras E temos também a rede de frios Que é uma geladeira apropriada Justamente para que possa manter Essas temperaturas adequadas Para não ter perda de vacinas Vitória, então está tudo acontento, né? O hospital funcionando, recebendo pessoas As pessoas já sendo atendidas e curadas E nascendo no hospital municipal Sim, exatamente E quanto, né? Alguns equipamentos Nós já estamos aí recebendo, né? De forma gradativa Para melhorar ainda mais o nosso atendimento Com imagens de José Ias Lima Cabral Júnior Do Hospital Municipal Doutor Sena Para o jornalismo da TVR Canal 40.1